do Gabriel, e é um Felipe Luiz que a gente tem imagens, ele tentando se aproximar do Gabriel durante a entrega da taça, na hora que eles estão levantando a taça, ele ainda abraça o Gabriel, ele vai lá, ele tenta fazer um carinho, e a gente não pode esquecer todas as entrevistas coletivas do Felipe, elogiando o Gabriel, tentando trazer o Gabriel pra si, tentando trazer o Gabriel pra ser esse jogador que ele já foi um dia, inclusive no domingo, depois de tudo que já tinha acontecido, porque ele começa com esses atos de indisciplina, de acordo com o Pedro Ivo Almeida e com a nossa apuração, no intervalo do jogo, André. É, no momento em que o Gabriel perdeu o técnico, que o puxou de volta, a coisa ficou realmente ruim pra ele, porque aí ele não tem mais suporte, né? O Zinho também, se não me engano foi o Zinho que disse que os jogadores do Flamengo não ficaram incomodados com o fato do Gabriel ter dito eu não vou mais, não vou continuar, tal, que o problema foi a ausência dele na festa, que isso incomodou muita gente, e traz o Pedro a informação de que o Gabriel fez outra festa, uma festa paralela, e divulgou a festa dele no grupo de jogadores no WhatsApp. Então, é um jogador tentando de todas as formas se distanciar, e conseguindo se distanciar, não tem... Aí, nada vai contê-lo, ele vai conseguir se distanciar. Tem postagem do Gabriel, nos últimos... Tem, 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 tem... Tem um companheiro dele, ex-companheiro hoje, treinador, olha lá, ele acabou de postar isso aí, e ele é abraçado com o Felipe Luiz. Uma coisa que eu acho também, que tem um fator novo nessa informação do Pedro Ivo Almeida, que é a história do Felipe Luiz, mas agora a presença no setor norte, isso é até a hora do jogo, crescer que teve tudo isso, não sei se é uma boa, porque é o tipo de construção de episódio que o torcedor fica muito... Tem torcedor que pega isso muito sério, né, Zupac? Sim, sim, e aí o Gabriel fica se comunicando através de mensagens, né? Então... 8 e 14, ou seja, acabou de ser essa postagem. É assim, ele, no pós-jogo, assim, o pré-jogo, ele se comunicou através de um recorte do Last Dance, aí no jogo, ele solta uma granada sem pino depois de ser campeão, e a partir daí, a gente vai decodificando as mensagens que ele vai mandando no caminho. Tim Maia me deu motivos pra ir embora. Tim Maia me deu motivos, e aí ele vai decodificando as mensagens. Deus perdoe essas pessoas ruins, a camisa que ele já tinha feito, né? Ô jogador pra dar trabalho, que deu o Gabriel. Esse dá trabalho. E a gente aqui, ó, tentando interpretar o Gabigol e, claro, o seu ego. E o torcedor cruzeirense nesse momento. É, pois é. Nervoso, né? Tem isso. Vamos falar sobre isso. Sabe o que podem fazer? Lembra quando a gente... Prova da FUVEST, prova de vestibular, que às vezes tem a tirinha. O que a tirinha quer dizer? Dá pra fazer esse tipo de prova, questão Gabigol. O que Gabigol quis fazer, né? Mas assim, sobre o Cruzeiro, é claro, a gente falou sobre isso ontem. É claro que o Gabriel é isso, né? Ele é um pacote complexo, complicado de se administrar. Mas eu tenho a impressão que não necessariamente as coisas vão ser iguais em todos os clubes. Ele é o que é, mas o ambiente do Flamengo também propicia... O ambiente do Flamengo, ele propicia que o limite entre o êxtase e o caos esteja sempre muito próximo. Mas você queria o Gabriel no seu time? Queria. Você queria o Gabriel no seu time, André Kfouri? Não. Você queria, Mota? Queria. Queria. Você aceita, né? Eu acho que não. Porque eu acredito que em ambientes mais organizados, ele pode... Não é que ele vai virar o Frei Galvão, mas ele... Existe Frei Galvão, né? Existe. Não é que ele vai virar o Buda, né? É que eu sou muito ruim dessas coisas. Mas ele pode perfeitamente ser enquadrado. Sim, sim. O sistema controlado. E se comportar melhor, né? É claro que ele sempre vai trazer a complexidade que ele traz, porque ele não é um atleta fácil de lidar. Mas o ambiente, ele é também produto do meio. Ele é o que é, mas ele é também produto do meio. E aí o desafio, se de fato for o Cruzeiro o destino dele, né? Imagino que seja. Sim. Imagino que o desafio do Cruzeiro para 2025 é mostrar para o Gabriel que lá ele não é maior. Por mais que ele se ache maior. E aí é o desafio do clube colocar limite na situação. O Flamengo não conseguiu. Será que o Cruzeiro vai conseguir? Será que o Cruzeiro vai ser? Mas depende do ambiente. O Flamengo é um ambiente muito bagunçado. No Flamengo, a gente viu o dirigente mordendo o torcedor, preparador físico socando o jogador. A gente viu muita coisa. O diretor, a diretoria também boa parte dela gosta desse tipo de coisa, né? Então, o ambiente do Flamengo, ele é isso. Para o bem e para o mal. Isso explica o Flamengo para o bem e para o mal. Outros clubes são mais organizados. Como ele vai... O que a gente imaginava como seria se ele viesse para o Palmeiras, que é um clube muito mais organizado. Mas vai depender dele também. Bom, mas aí a gente não sabe se o Gabigol... Porque domingo a gente tinha certeza. Ele vai para o Cruzeiro. Hoje a gente já não tem essa certeza mesmo. Porque o Santos entrou na parada. Eu não vou ficar no Flamengo. Esta afirmação do atacante Gabigol, feita logo após a conquista do título da Copa do Brasil, caiu como uma bomba. A final, após seis temporadas, 303 jogos, 160 gols e 13 títulos conquistados, o camisa 99 resolveu buscar novos ares. E aí fica a pergunta, para onde vai o Gabigol? Inicialmente, o Cruzeiro apareceu como principal candidato a levar o craque. No domingo, foi revelado que um acordo por quatro anos estava apalavrado entre o atacante de 28 anos e o clube mineiro. Só que nesta terça-feira, apareceu mais um interessado. O Santos, que acabou de garantir o acesso para a Série A com a vitória sobre o Coritiba. O presidente Marcelo Teixeira, em contato com a reportagem da ESPN, revelou que já fez uma proposta ao pai do jogador e que aguarda uma resposta. A ideia é reforçar bastante o elenco em 2025, ano da volta à elite do futebol brasileiro. Revelado na base do Santos, Gabigol estreou no profissional em 2013. Três anos depois, foi vendido a Inter de Milão, mas não fez sucesso na Europa. Ainda jogou no Benfica por um período antes de voltar ao Santos, por empréstimo, em 2018. Na Vila, teve grande temporada, com 27 gols marcados em 52 jogos. O Santos, porém, não conseguiu bancar a pedida da Inter para mantê-lo no elenco. E Gabigol acabou emprestado ao Flamengo, onde fez história. Além de Gabigol, o Santos segue monitorando a situação de Neymar, que não sabe se vai continuar no Al-Rilau no ano que vem. Questionado sobre essa possibilidade, o presidente Marcelo Teixeira desconversou. Não é o momento para isso ainda, nós temos que aguardar, né? É uma situação contratual que o clube tem o seu posicionamento, o atleta vai naturalmente também ter o dele. Então, é aguardar, não temos outra coisa a não ser aguardar. Vamos lá, vamos debater. Ontem, tudo encaminhava para o Cruzeiro, que ainda parece favorito nessa disputa. Queria começar esse bloco contigo, Zupac, da negociação do Santos entrar. O Luciano Borges, né, que conversou com o presidente do Santos, de que falou, proposta a gente mandou. Aí tem aquela coisa da relação que ele tem com o clube, o pai ser santista e tal. Na sua opinião, há disputa real ou não? Tudo depende do nível de comprometimento e resposta que o Gabriel deu para o Cruzeiro, né? Assim, olhando pelo viés do Santos, o Santos está coberto de razão. Se o Santos entende que tem possibilidade financeira de oferecer um projeto viável ao Gabi, ele tem que fazer, tem que fazer. Porque o Santos tem uma relação próxima com o Gabriel, com o pai dele, é onde ele nasceu para o futebol, indiscutivelmente o Gabriel tem um carinho pelo Santos. Então, assim, se o Santos entende que é um projeto economicamente viável, e é importante que seja, tanto para Neymar quanto para Gabriel, e estando o Gabriel na praça, livre, avisando que vai embora, o Santos tem que fazer esse movimento, né? Assim, quando a gente pensa na volta da camisa 10 do Santos, né, que ficou ausente esse ano, o Santos subiu, a camisa 10 voltará, o Gabriel já a vestiu e ele é um ótimo candidato para vesti-la novamente. Então, o Santos está coberto de razão. A questão é qual é o nível de resposta, qual foi o tamanho do sim que o Gabriel deu para o Cruzeiro. Eu acho que isso que vai. Embora ele não tenha assinado, se ele se comprometeu, se ele falou o voo está fechado, será o Cruzeiro, e aí se ele voltar atrás é complicado, né? Vamos lembrar que é o mesmo Gabriel que não gostou que a diretoria do Flamengo apertou a mão dele no pai dele sobre a renovação, e segundo ele mesmo, depois não cumpriram o que ele falou. Então, acho que tudo passa pelo tamanho do comprometimento na resposta do Gabriel para o Cruzeiro. E, assim, olhando pelo viés do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro já passou uma frustração, já viveu uma frustração muito grande, um desgaste de imagem muito grande no episódio do Dudu, que foi um episódio diferente. No episódio do Dudu, o Cruzeiro oficialmente se comunica, naquele sábado à tarde, o Cruzeiro avisa, acho que até com medo do que o Dudu poderia fazer, para tentar se antecipar, ó, acertamos com o Dudu, achando que com essa comunicação o Dudu não voltaria atrás e o Dudu volta atrás. Agora é diferente, o Cruzeiro não fala oficialmente que fechou com o Gabriel, mas as informações apuradas pela ESPN e por outros colegas trabalham neste sentido, informações que também, não só, mas que também partiram de dentro do Cruzeiro, mas não é uma comunicação oficial. Agora, o Cruzeiro também não pode entrar em leilão pelo Gabriel, sim. Leilão, eu acho que o Cruzeiro tem que estipular o seu valor, ó, combinei com o Gabriel que eu vou pagar 5. Se aparecer alguém amanhã e pagar 8 e o Cruzeiro achar que isso é um leilão, ele tem que sair fora também. Mas acho que tudo passa pelo nível de comprometimento desse acerto verbal entre as partes. Pois é, até isso é complicado, né, em relação ao Gabriel, essa saída e para onde ele vai. André Kfouri, você olhando friamente, você consegue ver um time dizer é melhor ir para o Cruzeiro, é melhor ir para o Santos? E se a gente pensar que os dois times estão oferecendo o mesmo valor de salário, a mesma luva, o mesmo tempo de contrato? É, eu acho que o Santos está no papel dele de tentar, né? Acho que provavelmente não são só esses dois clubes que pensaram em fazer um movimento na direção do Gabriel, ou até fizeram um movimento na direção do Gabriel. Ele, desde o fechamento da última janela, deixa claro que a permanência no Flamengo era algo muito improvável, como ele próprio afirmou depois do jogo contra o Atlético Mineiro, e os clubes no Brasil se perceberam diante da possibilidade de contratá-lo. Ah, mas não é todo mundo que pode. Verdade. Mas alguém imaginava que o Santos poderia? O Santos, recém-promovido de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, poderia brigar com o Cruzeiro, eventualmente com o Palmeiras, na parte de orçamento dessa contratação? Se há uma proposta é porque o Santos se entende como um clube competitivo nesse aspecto também. A mim surpreende. Mas existe um apelo sentimental, ele já jogou no Santos, fez muitos gols ali, foi muito bem, o torcedor gosta dele, ele também gosta por essa questão familiar. Então, o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, ele joga uma carta que também não é uma carta só de trabalho, é uma carta que tem a ver com as emoções do jogador. Mas o Gabriel, ele é muito difícil de ler, né? Acho que só as pessoas que são mais próximas mesmo, conseguem entender o que significa cada movimento que ele faz. e eu só fico na dúvida, assim, fico na dúvida não, eu fico curioso em relação ao que representa para ele voltar ao Santos no ano em que o Santos está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, num momento importante, ele seria um jogador para marcar, né? Para simbolizar esse novo, um novo Santos de volta do rebaixamento e jogar no Cruzeiro, onde, aparentemente, está no início uma era de muito investimento, de muitas contratações. Isso é mais provável que o Cruzeiro monte um time que possa brigar por todos os troféus do que o Santos, creio eu. Então, talvez ele esteja pensando nessa questão esportiva também. Nessa apuração da ESPN sobre o assunto Santos, eu falo assunto Santos e não assunto Gabigol, porque tem um outro jogador que foi debatido, especulado, e o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, disse Gabigol, sim, proposta. Neymar, não, não teve proposta. Queria que você falasse isso. Não, mas é isso. E aí, nesse... Há uma diferença muito grande entre Gabigol e Neymar. O Gabigol estará livre no 31 de dezembro. O Neymar tem um contrato milionário amarrado com um clube que não vai liberá-lo tão fácil. E a informação sobre a possibilidade do Neymar voltar ao Santos, ela passa única e exclusivamente pela liberação do Al-Rilau. Caso contrário, o Santos não vai nem cogitar trazer o Neymar de volta, nem o Santos, nem ninguém. Então, acho que o rito explicado pelo presidente Marcelo Teixeira é o correto. O Gabriel é para se fazer proposta. O Neymar é para se esperar, porque também há uma diferença. Se o Neymar romper com o Al-Rilau, o Santos não vai ter que convencer o Neymar de voltar. Já vai depender da vontade do Neymar. O Neymar vai jogar onde ele quiser. No caso do Gabriel, é um duelo de propostas. Quem vai oferecer o melhor projeto? No caso do Neymar, se o Neymar tiver afim de voltar para o Santos, ele vai voltar para o Santos, mesmo que ele tenha outras possibilidades melhores. Então, agora não é hora de trabalhar a volta do Neymar. É hora de esperar o Neymar se resolver com o seu clube. Agora é hora de brigar pelo Gabriel. E o Santos, se quiser contar com o jogador, tem que correr, porque ele já tem um acerto verbal com o Cruzeiro. E, embora o Santos queira montar um projeto forte, hoje, se a gente isolar o lado afetivo e olhar quem tem um projeto mais sólido para oferecer, é um caminho natural olhar para o Cruzeiro. O Santos vai ter que se esforçar financeiramente e afetivamente para convencer o Gabriel do contrário. Pois é, em relação ao Neymar, André, é aquela história. É importante que se diga para a torcida também, para que eles não tenham essa esperança de que o Neymar, em 2025, estará ali no Santos. Então, deixa as coisas mais tranquilas, deixa o Neymar no canto dele, deixa ele decidir. E, se ele decidir, vir para o Santos, está nas mãos dele, ele vai chegar e a torcida vai abraçar. É, eu acho que quem dirige esse carro é ele, e não o Santos ou qualquer outro clube que se sentir próximo dele do ponto de vista profissional. O Neymar vai resolver o que ele vai fazer. Aliás, tem sido assim já há bastante tempo. Olha, foi...